E hoje, durante o encontro com o presidente da Bolívia, a presidenta Dilma Rousseff tratou também do combate ao mosquito. Para a presidenta, é fundamental a parceria internacional. Abordamos também o desafio do vírus Zika e a necessidade de trabalharmos juntos para combater o mosquito, evitando sua proliferação e desenvolvendo vacinas. É uma tarefa necessariamente coletiva de todos os países aqui da América do Sul e da América Latina.